Fala, galera! Fala, Edu! Beleza? Cara, tô impressionado com a qualidade do seu CD, das músicas. Olha, meu Mengão tá sendo muito bem representado. Passando esse vídeo pra te parabenizar. Parabéns, que trabalho lindo, Edu. E que bom que eu tô nesse bolo aí. Beleza, Edu. Parabéns, meus amigos. Deus te abençoe. Lindo trabalho. Te admiro muito. A galera do Flamassa agradece muito por você ter relembrado a história do clube, dos jogos maravilhosos que aconteceram. Inédito, lindo. Parabéns, irmão. Lindas músicas.